Estamos com Humberto Cozolini, superintendente executivo do Leite Carim, fabricado em Divinópolis e que vai nos contar sobre os novos projetos de produção e de marcha da empresa. Geraldo, primeiramente a gente gostaria de parabenizar o Divinilce, é um tipo de comunicação eletrônica que chega e que a gente sabe que todos os dias e vem aumentando os acessos junto aos internautas, levando informações do que vem acontecendo na nossa cidade e município. Parabéns! Com relação a Carim, nós entramos no processo de produção, alavancagem da produção, iniciada em 2009, terminamos no final de 2010, onde o nosso objetivo foi dobrar a produção do leite do nosso carro-chefe, que é o leite UHT, o integral e o desnatado. A partir do início de 2011, iniciamos um processo de aumento da nossa capacidade instalada também e o início da produção dos chamados produtos do leite, que é as bebidas lácteas que nós estaríamos lançando nos próximos meses, os requeijões sabores, que é o sabor cheddar, ervas finas, requeijão light. Estaremos lançando também alguns queijos, o queijo cota, o queijo minas padrão, mussarela, enfim. Estaremos lançando em torno de queijos, 40 tipos de queijos. Está previsto para o ano de 2012 nós entrarmos também com os achocolatados UHT para concorrer com os existentes no mercado que todos conhecem. Nossa empresa também entramos agora no processo de marketing, onde que é o desenvolvimento de novas embalagens, que ele está passando por uma transformação do visual da embalagem e também umas ações que começaremos agora no início de outubro, está previsto para o início de outubro, onde que será, essa ação será voltada diretamente aos nossos consumidores, junto aos pontos de venda onde que os nossos produtos se encontram. Essa ação em outubro, junto ao consumidor, dá para você antecipar alguma coisa, como é que vai ser isso, ou é segredo? É, de primeira mão, posso lhe dizer que o Divi News, conforme foi solicitado, nós estaremos sorteando, nosso objetivo é sortear um carro, cinco scooters e dez vales supermercados no valor de R$ 300,00 cada um durante um ano. Então, cada consumidor que for sorteado terá essa condição de ganhar algum desses preços. Como será essa campanha que ela está moldada? O consumidor, ao chegar no ponto de venda, ele vai adquirir, nós fizemos uma pesquisa e detectamos que 97% das residências em Minas Gerais já levaram o leite carinho para casa, 69% desse público consome os produtos carinho, o público comprador dos nossos produtos são mulheres na faixa etária de 24 a 32 anos e que a média de compra é 4 litros. Então, nós vamos estar oferecendo uma embalagem 6-pack, que hoje nós oferecemos 12, uma caixa com 12 unidades, nós passaremos a oferecer com 6 unidades. Quem comprar a caixa com 6 unidades ganhará um cupom, onde que ali ela vai levar para casa, vai acessar a internet, um site, onde que vai deixar um número, um código e vai ter o dia do sorteio. A pessoa sendo agraciada, a ganhadora, ela vai apresentar, quando a equipe for entregar o prêmio, vai apresentar a nota fiscal do estabelecimento juntamente com o cupom. Nós estamos no processo de formatação desse projeto e dando entrada na Secretaria Federal, de Receita Federal, porque isso aí é uma necessidade, uma obrigatoriedade. Rosolinha, encerrando, você nos disse que a Carim tem um posicionamento excelente em Minas, né? Que posicionamento é esse de número de litros de leite? Hoje, a nossa empresa, Geraldo, esse mês de agosto, por exemplo, nossa previsão é colocar 4 milhões e 800 mil litros de leite no mercado. Nós hoje, no mês de julho, nós colocamos 3 milhões e 200 mil litros de leite no mercado. A nossa média é em torno de 4 milhões de litros de leite. Nós hoje, das empresas de leite UHT, nós somos a segunda marca, tendo um grande concorrente como primeiro lugar. Já estivemos no primeiro lugar, nós estamos no processo de recuperação. Na área 2 News, em que é Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós somos a terceira marca mais conhecida, mais comprada. E que isso tudo, esses 60 anos da Carim, a gente deve aos nossos consumidores, fiéis consumidores, e também pelo que a nossa empresa tem como pilar. É o respeito ao consumidor e fazer com que ele saiba e tenha certeza que, ao comprar o produto Carim, ele está pagando por um produto que ele foi comprar, que é leite, que é o leite dentro dos padrões que o Ministério da Agricultura exige de todas as empresas. Ok. Nós desejamos boa sorte nessa promoção, nessa promoção do leite Carim e, numa próxima oportunidade, nós vamos conversar sobre a qualidade do leite. Saber que os consumidores saibam que leite não é tudo igual. Ok. Muito obrigado. 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 Obrigado.